Olá meus amigos e irmãos, graça e paz a todos vocês, estou aqui para trazer mais uma denúncia através de um relato de uma ex-obreira da Igreja Universal e toda a violência psicológica que ela sofreu. Quer saber como vivem os obreiros? Você quer saber como que a Universal trata seus voluntários? Assista esse relato. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira. Eu sou radialista, sou ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive durante cinco anos como pastor. Pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da instituição. Eu já contei o meu relato muitas vezes no meu canal do YouTube e eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Preste muita atenção porque eu recebi aqui mais um relato no meio de tantos relatos de pressão psicológica, abuso que os obreiros e obreiras voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus vêm sofrendo. E o que eu fico mais espantado, na verdade, o auge da hipocrisia é ver lideranças, por exemplo, o gerro do bispo Edir Macedo, o bispo Júlio Freitas, que é hoje o responsável por todos os voluntários do Brasil. Você vê ele usando a gravatinha do voluntário, do obreiro, né? Aquela gravata que o obreiro tem que comprar. Na verdade, os uniformes que os obreiros usam são eles que compram. Eles que têm que comprar e não são baratos. Eles compram o uniforme e eu vejo lá o Júlio Freitas usando a gravatinha de obreiro. Para mim, aquilo ali é uma hipocrisia. Primeiro porque, se a gente for analisar o padrão de vida do Júlio Freitas, gerro do bispo Macedo, e o padrão de vida da maioria dos obreiros da Universal, é algo absolutamente gritante. Então, agora quem está nessa onda de usar uniforme de obreiro é o bispo Jadson do Rio de Janeiro. O bispo Jadson, que tem no nome dele várias empresas. Ele é sócio de várias empresas e tem um patrimônio milionário. E aquilo ali, para mim, soou como uma total hipocrisia. Mas eu quero ler para você aqui um relato muito interessante. Peço que você, por gentileza, preste muita atenção até o final deste vídeo e chegue para que você possa chegar às suas conclusões. Vamos ler aqui o relato que me foi enviado por e-mail. Ela coloca assim, ó. Boa tarde, Davi. Tudo bem? Pode me identificar sem problema algum. Eu me chamo Lauren Oliveira. Sou da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul. Estive como voluntária por cinco anos, dos 12 aos 17 anos. Então, ela foi uma voluntária jovem ainda, porque para a Universal é interessante. Eu vou abrir aqui um parênteses para eu poder estar comentando. Então, assim, ela foi colocada como obreira bem nova, porque para a Universal é importante recrutar jovens, porque o jovem tem a força. O jovem não tem, ele não tem a noção dos seus atos, é inconsequente. Então, eles pegam o jovem como a sua força para manipular a mente do jovem, para fazer com que o jovem trabalhe de graça, recruta o jovem. Então, ela aqui foi colocada muito nova, dos 12 aos 17 anos. Vamos ver o que a jovem Lauren passou. Bem, dois deles estive como obreira. Participei também de aulas de candidata ao altar. Para você que não sabe, na Universal existe um grupo formado para preparar as meninas, as jovens, para serem esposas de pastor. Inclusive, nós já fizemos denúncia, tanto eu quanto o meu querido amigo, meu querido irmão Marcelo Roque, que também tem denunciado a hipocrisia. Eu quero convidar você a se inscrever no canal do meu irmão Marcelo Roque. que se inscreva lá no canal dele, que também faz denúncias importantíssimas. Conta a hipocrisia, nós já colocamos denúncias de book rosa dentro da Universal. É um book onde a liderança da Universal escolhe as esposas, ou as futuras esposas dos pastores que mais arrecadam. Mas isso aí é uma conversa para outro dia. Mas, candidatas ao altar, é as obreiras mais novas, que são colocadas em reuniões específicas, para que a esposa dos bispos falem sobre como ser uma esposa de pastor. Segundo a teologia de Cristiane Cardoso, da Estéia, e principalmente do Macedo, porque na Universal a mulher não tem vez, a mulher não tem nenhum tipo de... A mulher não tem voz. Na Universal, a mulher, pelo contrário, a voluntária, ela é humilhada. E a gente vai ver isso aqui agora. É... Vivi momentos de muita tortura psicológica. Por ser ainda menor de idade, me faziam brigar com minha mãe para poder estar todos os dias na igreja. Se eu não fosse, passava horas ouvindo que estava deixando de ser espiritual. Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui é a realidade de muitos obreiros novos. Os obreiros jovens, como são explorados pela Universal, eles passam horas e ficam todo dia na igreja, não estudam, não fazem um curso profissionalizante, não dão atenção à família. Quando tem um evento na família, um aniversário, já que na Universal eles proíbem aniversário, falam que a festa de aniversário é uma idolatria, colocar uma arca, uma arca da antiga aliança no altar deles e fazer procissão da arca não é idolatria, mas fazer festa de aniversário é idolatria, qualquer tipo de evento, a pessoa tem que deixar o altar em primeiro lugar. Então, a cabeça da pessoa sofre uma lavagem cerebral. Aí o jovem fica lá, fica 24 horas lá trabalhando, tá ligado, é limpando a igreja, é fazendo aquele trabalho, e deixa a família. E acontecem conflitos familiares. É o caso dela aqui. E dizem pra ela, quando ela ia pra lá, falavam que ela tava, tendo que ouvir, né, deixando de ser espiritual. E ela fala aqui, ó, lembro-me de muitas vezes ser corrigida quando usava roupas normais, como calças jeans, que segundo o Godlywood, era proibido usar nas reuniões. Godlywood, que foi uma invenção da cabeça da Cristiane Cardoso, filha do Edir Macedo, pra controlar as mulheres, obreiras, voluntárias e jovens da Igreja Universal, fazer um modelo de mulher perfeita. Porque a Cristiane Cardoso, ela divulga uma mulher perfeita. Inclusive, ela lançou um livro chamado Mulher V, Virtuosa, como se ela fosse absolutamente perfeita. E a gente já leu esse livro, na verdade, eu já li todos os livros do Bispo Macedo. Então, ela coloca a mulher que ela tem que ser perfeita, 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 e esse Godlywood é pra formar verdadeiras bonecas de porcelana aos moldes da Cristiane Cardoso. E ela falou aqui, né, porque segundo o Godlywood, não podia usar calça jeans. Muito bem. Algumas vezes também fui humilhada por pastores e esposas que faziam piada com o meu corpo, pois eu estava acima do peso devido a tanto desgaste emocional e ansiedade que me levavam a comer demais. Piadas como... Ela bota aqui entre parênteses. Olha essa tora aí, nesse braço. E por aí vai. Porém, os mesmos que me ofenderam estavam acima do peso como eu. Por ser de uma família de ex-membros, estava sempre levando fogo. Me diziam que eu seria mais uma, que o diabo ia me pegar, que eu não ia aguentar a pressão, que eu era... Que eu era... Que nem a minha irmã ex-obreira também. Era tão horrível ter medo dos pastores, quais era para mim confiar e ter liberdade para pedir ajuda e ensinamentos. Pois já tinha muitos problemas para lidar. Porém, tinha tanto... Porém, tinha tanto mais... Mas tanto medo que evitava chegar perto. Eu quero falar para você que não conhece os bastidores da Igreja Universal, do Reino de Deus. Eles trabalham com medo. É importante para eles falar do inferno. Não que o inferno não seja algo bíblico. Preste atenção, por favor. O inferno é bíblico. Porém, eles não conhecem o amor de Deus, não conhecem a graça de Deus. Para eles, é importante dizer que se a pessoa sair, parar de assistir as reuniões, parar de fazer as correntes, o diabo vai atingi-la, ela vai ser pega por maldição. Então, eles trabalham com medo, terror psicológico. Principalmente na época do bispo Sérgio Correia, que foi responsável dos obreiros. Ele é especialista em trazer terror aos obreiros. Então, eles sabem trabalhar com medo, sabem trabalhar com terror, sabem trabalhar. E eu fico imaginando na cabeça de uma jovem como ela, uma menina que, infelizmente, passou por isso. Vamos continuar aqui. E ela fala assim, ela tinha terror de chegar perto do pastor, porque tinha medo de ser esculachada, né? E ela fala aqui, pois sabia que sempre seria humilhada por algum motivo. Às vezes, a forma de se vestir, às vezes, pela forma de caminhar. Nas reuniões de candidatas, via muitas, muitas candidatas sendo humilhadas. Uma amiga minha mesmo, por ser uma ex-esposa de pastor no Instagram, foi removida do grupo e humilhada pelo bispo Guaraci. O Guaraci eu conheço, já fiz vídeo sobre ele aqui no meu canal, convido você a assistir. É onde ele coloca os jovens para fazer voto de juramento. Inclusive, a Universal tentou entrar com vários pedidos no Google para remover, e o Google não autorizou, porque viu que eu estava dentro das diretrizes, então é assim que eles fazem, por isso não coloco imagens deles aqui, porque eles entram com direitos autorais. E ela está dizendo que foi humilhada pelo Guaraci Santos, que, na minha opinião, é o feiticeiro da Igreja Universal. Trabalha com feitiçaria dentro da Igreja Universal. Invoca as entidades para tentar trazer uma suposta libertação para as pessoas. Tem até vídeo dele, eu já coloquei vídeo, mas eles removeram lá, ele batendo a tabaca e tudo, para invocar as entidades. Então, sinceramente, não pode se esperar menos. E o Guaraci também, o Guaraci tem um vídeo dele que está lá no meu Telegram, onde ele convida uma garota de programa a fazer um voto. A garota de programa faz um voto para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão que foi construído também com a ajuda da prostituição. Está lá no meu Telegram, você pode ver, o Guaraci Santos simplesmente não fala nada, não age como pastor para corrigir aquilo ali. Mas vamos continuar. O Guaraci disse que ela não serviria para nada e nunca seria usada por Deus. Ser persuadida a participar da fogueira santa e todos os propósitos era o que mais me machucava. Na Universal, eles falam assim, você não é obrigado a nada, mas se você não fizer, você está mal. Começa a trabalhar no psicológico, eles começam a trabalhar no psicológico. Eu quero dizer para você que está me assistindo aqui que a base da Igreja Universal do Reino de Deus com os obreiros é exatamente isso, é o terror psicológico. Os obreiros da Igreja Universal, as obreiras principalmente, as mulheres e até mesmo as esposas de pastores, elas sofrem uma pressão psicológica muito grande. não é à toa que eu recebo casos e mais casos nesse período que a gente vem denunciando de esposas com problemas de depressão, obreiras que saíram com problemas de estúrbios porque era uma pressão muito grande, várias obrigações que eles colocam e ela continua falando assim, que ela era obrigada a participar da fogueira santa de Israel e todos os propósitos, pois não queria ser falsa, mas quando não pegava o envelope para colocar o dinheiro logo surgiam os comentários essa aí não está na fé aí está vendo? É assim que eles fazem a pessoa não é obrigada a participar mas se ela não participa das campanhas de arrecadação da Universal ela é humilhada eles colocam ela de lado você que está aí no banco você que ficou no banco você está dando brecha para o diabo passa aqui no altar e pega o seu envelope aí as pessoas começam a ver uma separação dentro da própria instituição e ela continua dando outros exemplos aqui você não é do mesmo espírito está ficando carnal vai ser amaldiçoada se tu usar o dinheiro destinado a fogueira santa o diabo vai agir e tirar tudo de você eram usados até falsos testemunhos isso eu tenho certeza isso eu tenho certeza na verdade como que eles trabalham a Universal pega alguns casos específicos isolados para colocar inveja nas pessoas olha só a vida de fulano inclusive os obreiros nos bastidores são humilhados assim os obreiros e isso porque essa menina aqui ela ficou pouco tempo essa jovem ficou pouco tempo imagine o obreiro voluntário que ficou 10, 15, 20 anos 30 anos servindo na instituição lá nos bastidores os obreiros são humilhados os obreiros são que colocar aí obreiro tá vendo fulano já tá subindo e você tá com a sua vida amarrada você continua aí na miséria você continua com essa mesma vidinha então eles são humilhados aí ela fala aqui uma coisa bem interessante se você usar falsos testemunhos lembro de que a mãe usou o dinheiro ela citando um exemplo daquilo que ela viu usou o dinheiro da fogueira santa pra tirar o seu filho da cadeia e na mesma semana que o filho saiu foi assassinado esses testemunhos eram falados com a intenção de nos induzir a fazer a fogueira santa eram tantas pressões que até desenvolviu uma doença chamada alopécia eu não conheço essa doença mas quem conhece talvez possa dar mais detalhes tive muitos transtornos de ansiedade por conta de tudo que vivi hoje hoje me vejo livre dessa seita me sinto leve por ser verdadeira agradeço ao senhor por me trazer muitos relatos e poder ver que não só vivi isso mas muitos também e muitos superaram essa fase tão desgastante emocionalmente obrigado davi de coração Deus te abençoe minha irmã que Deus abençoe a sua vida e eu fico feliz de você hoje estar livre desse sistema e espero em Deus que Deus continue conduzindo o seu caminho eu quero dizer a você que está me acompanhando agora nesse momento se você também foi um ex-obreiro da igreja universal do reino de Deus qual é o objetivo das denúncias é abrir os olhos das pessoas eu não tenho objetivo de difamar as pessoas ou simplesmente falar contra as pessoas mas contra hipocrisia de uma liderança que não gosta dos obreiros não gostam não consideram os obreiros e os obreiros sabem disso você que é um voluntário um obreiro você sabe que é verdade me mande seu relato mande para este e-mail que está aparecendo aqui creia na verdade arroba gmail.com você me envia o seu depoimento se você quiser me enviar pelo whatsapp e fazer parte de uma das minhas linhas de transmissão vai na descrição do vídeo de que lá você pode poder você pode acessar o meu whatsapp e me enviar a sua mensagem tá bom eu quero convidar as pessoas se inscreva no canal deixe o seu like se você quiser nos ajudar com o trabalho de forma voluntária seja membro do canal vamos continuar levando a verdade até as pessoas de um evangelho sem barganha e vamos continuar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou fazer discípulos para ele e não discípulos para instituições não vamos permitir você que sabe da verdade que as pessoas continuem assim presas amordaçadas não podem falar não podem se expressar tem medo de duvidar tem medo de tudo quem está em Cristo não tem medo fala a verdade e confia na verdade um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo tchau pessoal tchau Legenda Adriana Zanotto